As mulheres ocuparam os espaços das 48 empresas parceiras da cooperativa que têm experimentos de novas cultivares de trigo, 25 ao todo e 3 de aveia, no Centro Experimental da Cooper Tradição. Aqui estão variedades que vão para o campo nos próximos anos para trazer mais produtividade com menos custo para o produtor, com mais eficiência para a indústria. Além das informações técnicas, as mulheres participaram de uma palestra ministrada pela influenciadora do agro, Camila Lima. Ela falou entre os temas sobre a relação da mulher com inovação, tecnologia e sustentabilidade. Tem um requisito básico para que o nosso agronegócio possa permanecer, possa ser cada vez mais forte, que o nosso país possa crescer cada vez mais e continuar sendo esse celeiro do mundo. Então, ao discorrer dessa palestra, eu falei sobre isso, também dei ali para aquelas mulheres aquela missão de buscar entender um pouco mais sobre o seu papel no agronegócio, sobre os seus propósitos no agronegócio, o que é muito importante para que a gente continue plantando e colhendo bons frutos. A mulher não concorre, mas é parceira do homem no agro. Nós não estamos no agronegócio para tomar o lugar do homem, não, estamos aqui para incrementar, para contribuir cada vez mais para esse setor, que já é um setor tão rico. Então, essa atuação da cooperativa, da cooperatradição, ela vem justamente calhar para isso, para que a gente possa fortalecer o nosso setor e fortalecer a atuação das mulheres no agronegócio. Este é o sexto dia de campo misto. Um dia para os homens, outro específico para as mulheres. A gente vê a importância da família, principalmente da esposa, junto com a cooperativa, por causa que ela ajuda muito o cooperado tomar as decisões, tanto de investimento, quanto do plantio, o que ela vai fazer, questão de gestão da propriedade financeira. As mulheres cooperadas, que vieram de todas as regiões da área de abrangência da cooperativa, aprovaram a iniciativa. Eu achei muito importante esse conhecimento sobre a safra-trigo da cooper-tradição e também essa palestra que a gente teve sobre empoderamento feminino. Está sendo muito importante. O agronegócio hoje faz parte na vida do campo da mulher também. Antigamente era mais a parte masculina e hoje é essencial a parte feminina também nesse meio.